A linha do olho temporal está aqui, então eu vou pegar o canto do olho, tragos, fazer uma linha. Vou usar a cascadinha, vai branquela, vai ficar mais branquela ainda. Agora eu vou pegar o ângulo de mandíbula nessa linha, aqui é o CK1. Canto do olho, linha nariz, aqui CK4. Aqui, o canto do olho, CK2. E aqui, CK1. Esse aqui dá o efeito lifting. Vai fazer isso, que ele começa a tratar, roga o gatineiro embora, tá vendo? E aqui, olha a linha da marionete embora. Vou ter que preencher primeiro e depois estipar. Mesma coisa desse lado. Então é a mesma coisa. Um lado e mais fundo do outro. Exatamente. Porque pra gente queira dormir de um lado, acaba esmagando mais do lado do que o outro. Aqui, te incomoda quando a gente vai? Aqui, sim. Aqui a gente vai pegar um ponto de entrada aqui. Outro ponto de entrada aqui. Mais pontos de entrada. Se não te incomoda, a gente não faz. Essa é a regra, tá? Só pegar os pontos CK1, CK3, CK4. É igualzinho. Um, dois, 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 dois. Quando a gente vai perdendo, vai ganhar mais experiência na vida, sabe? Não é porque a gente está envelhecendo, vai ganhar experiência. É. Começa a descer aqui, ó. A pícora que ela vai afundando. Dá um aspecto mais interessivo. É difícil, né, Cansão? Dá pra gente encher ela um pouquinho. Dá pra gente preencher essa região aqui. O que você acha? Não sei. Esse aqui não. Isso. Fechou. A gente vai precisar de três cilindros. Três cilindros dá pra fazer aqui mesmo. No seu caso, vai dar um efeito UAU. Ah, então eu quero UAU. Não, eu não quero. Eu quero UAU. De dois, três, vai ficar UAU.